Música Fala galera, aqui falando bem Cozacentra aí no mais um vídeo de aqui no canal Pra vocês galera, dando continuidade aqui Galera, tamo single play aqui Ahn, no último vídeo do Fireword Myth Que a gente tá trazendo as atualizações dos bichos que eu ia sem trago No mod Foi esse dragão aqui ó Se liga no dragão galera Pra quem não viu mano, esse dragão aqui é muito foda Galera, é muito show esse dragão Ele tem esse raio laser aqui Tem essas espadas Muito da hora que ele taca Tem essas daqui também Olha lá galera, olha só as espadas Que doideira Mano, esse dragão aqui ficou muito show Galera Se vocês não viram o vídeo Assistam aí, tá no canal Só procurar, acho que foi o último vídeo de Fireword Myth Que a gente trouxe, beleza Hoje a gente vai trazer mais um bicho galera É outro dragão Porém tem mais um outro dragão Que eu vou trazer talvez no próximo vídeo Dependendo de vocês Se vocês estiverem gostando desses vídeos aqui Que a gente tá fazendo single play Pra mostrar os bichos pra vocês galera Deixa o like bolado aí Se não for inscrito, se inscreve, beleza? Vamos lá Vou, tô vindo pra cá Pra... Ah, na real eu posso dar um players only E spawnar ele aqui tranquilo Beleza Vamos colocar no padrão do level Que a gente colocou aquele outro ali Acho que foi 700, não foi? 250, sei lá Ó Myth Dragon Sparrow Force Temer Lembrando galera Que é vídeo só pra mostrar os bichos Então não fique nervoser Ele parece um... Um Weaver diferente Já entra debaixo de bicho Fica calmo Tudo vermelho Olha só Caraca Não dá nem pra tirar a print Essa miséria aqui Deixa eu dar um player zone aqui Pra ver se melhora Vixe Tô né Vai ser até difícil tirar Nossa Como você é rápido No chão você é Ó Primeiro ataque é um raio Dentada Será que você mata aliado? Mata não Senão eu tinha matado Tapejara já Nossa O bicho já arranca 57 milhões Mano Só de passar aqui De buen Nossa A cordeira é muito forte Mano Caraca É muito forte A coloração desse bicho Ah Ele tem ataque aqui Ó Ó Eles gostaram Desses ataques Galera Olha só Esse daqui Ataque ossos Galera Olha só Que isso? É espada Esse daqui? Sei lá Estranho Eita Que isso? Ele dá uma azada Mano Nossa senhora Olha o dano disso Eita caraca Doze milhões Doze milhões Errei Toma aí dragão Aí eu errei de novo Caraca É difícil Setar isso aqui Aí na cara Ah mas Não peraí então Vamos ver se eu não acerto Vamos ver se eu não acerto Pou 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 Tô moçada aí vacilão Olha isso Esse daqui Parece ser mais forte Que o último Que a gente testou Que o Verdinho lá Eles gostaram De fazer esses bichos Maneiro Isso é Ó Dá logo uma abraçada Pou Parecendo um ataque De agentáveis A gente já tá Leva o máximo Nossa Ele tem Três bilhões De vidas De vida Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Não Trinta e um bilhão Aí já esse cara como Já aumenta mais Sessenta por ponto Meu Deus Aumentar um pouquinho De speed Pra ele ficar legal Já me lizeira braba Como sempre Meu Jesus Vai ficar um absurdo Colocar quatro Cinco de speed Beleza Resto em milizeira Aqui no vulcão É upa muito rápido Caraca Aí Tá leve ao máximo Tá leve ao máximo Nó Toma Pum Dez mil É Ele tá Parece que ele tá Com certo limite De dano Deixa eu ver Essa daqui Dá negativo Vamos ver essa Dá do negativo Também Só na revolta Aí pra matar Tudo só faz assim Olha isso Olha o tanto de tiro Pra tudo quanto é lado Tá maluco Essa morte não é pvp não Galera Não tem nem como colocar Isso aqui pvp Esses bichos novos Não saiu agora Meu Deus É super da hora Mas é bem desbalanceado Não tem jeito Olha só o tanto de tiro Que o bicho dá Olha só Olha ali Olha lá Ah não chegaram Olha Peraí É esse aqui X Olha isso Caraca Tuma Tuma Deixa eu ver Olha Tá bom de speed Ficou bom de speed Vamos ver no chão Se você faz alguma habilidade especial Eita Que que foi isso Ele taca fogo Caraca Ele tem habilidade diferente No chão Ele tá com fogo normal O laser Adentado normal Essa X aqui de osso Normal Umzinho também O que? Ele tá com a espadinha Eu acho que só né É São esses os ataques Mano é muito ataque Isso aqui é da hora O desenvolvedor do mod Ele faz vários tipos de ataque Ele não faz só aquele Por exemplo Fogo Raio Só os padrões do arc mesmo Ele desenvolve Olha esses ossos aqui Cara Voando Essas estacas de osso De osso Muito da hora Cara E esse airdrop Meio bichado Que miseria é essa Airdrop voando Parado no céu Essa coloração é muito forte Desse bicho Cansa até as vistas da gente Por que ele tá O que ele tá Spawnando aqui Nesse pântano novo Paracer De morfodão Paracer Aterra Dipossal Titanoboa Sapo Sarco Nossa Olha o tanto de bicho morrendo Olha o dano Pra onde foi O tanto de local Que o dano tá pegando Olha lá Caraca Véi Bombardeio do dragão alado Muito da hora Galera Muito da hora Esse bicho Tem alguns tiros dele Que vai infinitamente Ó Tá vendo Já tem outros Que somem Vamos ver se a gente Consegue alcançar eles Ih Sem graça Fui trollado Tá Vamos dar uma distância Beleza Vambora Some não Caraca Dá pra alcançar não? Vai dragão Você consegue Tô alcançando Vai 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 Eles vão sair da tela Não 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 Estamos alcançando Espera aí Volta aqui Eita Esse mapa Não tem limite Não? Ah Chegamos no limite Merda Eita Que isso O mapa Tá bem bugadinho Galera Credo Esse é o Ragnarok Atual deles Vem cá Vou dar azada Em vocês Toma azada Nossa Dano negativo Vai O dano negativo Galera Pra quem perguntou É quando O bicho Passa Do Dano máximo Que eles conseguem Ler Olha Tinha dois grifos Aqui Esse servidor É esse go player Ou seja Ler e spawn Na grifo Deixa eu mostrar Pra vocês Onde de spawn Na grifo Aqui Tem outro Três grifos Só Bastante grifos Aqui nesse local Então Perto daquela Lugar onde a gente tem base Perto da terra preta É Interessante Deixa eu ver aqui Se pra cá Também não tem Opa Foi sem querer O que é isso? Eu tô segurando O botão X Ah não Eu achei que ele ficava Atirando Mas não é não O que? Parece que o Q Fica atirando Deixa eu ver Fica não Deixa eu ver se eles mudaram A caverna que tem aqui Cadê? Tem uma caverninha aqui Que eu tô ligado Ih Eles fecharam ela Galera Lembra daquela caverna Que tinha aqui? Caraca Eles fecharam ela mesmo Que doideira Por quê? Abra Abra Eu vou dar até um ghost aqui Galera Eu tô curioso Pra eu saber Por que eles fecharam Tinha uma caverna aqui mesmo Galera Eu tenho certeza disso Vamos dar um ghost aqui Falei que tinha caverna aqui Véi Eles fecharam Que loucura Por que será? Ó A caverna aqui Eles fecharam Que loucura Ó Vamos ver se tem Vou mostrar pra vocês Que era caverna mesmo Vou dar o walk aqui Vocês viram que a gente Não construiu isso daqui Eita Ok Vocês viram isso? Não tem como dar o walk Ele te teleporta Porque ele Sei lá Deve tá fechado mesmo Caraca Que loucura Por que será que eles fecharam? Vou dar ghost de novo Quero Ué Quero ver Por que De eles terem fechado Isso daqui Beleza Vamos voando então Já que Andando Não tá dando certo Ah mano Não faz sentido De eles terem fechado Era uma caverninha Legal até Não deu por que Eles terem fechado Essa caverna Deixa eu ver se eu vou teleportar Aqui não teleporta Estranha Eu acho que é por Ah Mas não tem desculpa Por que não Ai meu Deus Se teleporta pra fora sempre Ai 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 Vamos voltar pro dragão Então Uh Tchum tchum Tchurururu Vem cá dragão Fecharam a caverna aqui Eu não sei por que Olha que bicho estranho Mano Parece um sayajin Mano Soltando uma aura Brava Vermelha Transformado É o Goku Com o Kaioken ligado Mano Você é louco Pô galera Então é o seguinte Nossa A gente vai ficar por aqui Mais um vídeo aí Mostrando um bicho Tem mais outro dragão Mas talvez o Dex Vai mostrar ele Eu não tenho certeza Se vocês estiverem gostando Desses vídeos Que a gente mostra Os bichos do Fireword Myth Deixa o like bolado Deixa nos comentários Se vocês estão gostando ou não E se você não for inscrito Se inscreve Passa no canal da galerinha Que tá aí na descrição E na tela final Galera Valeu Falou E fui Valeu